E aí meu povo, bem-vindo de volta ao meu detonar de Wulong, beleza, estamos aqui na Vila Oculta, a gente pode seguir pela bandeira de batalho para falar com ela aqui, que leva a gente para a próxima missão, a queda do Eunuco Corrompido. Isso é uma cadinha grande, talvez eu tenha que separar ela em duas partes. Kau Kau, ou vou chamar ele de Kakao, pode ajudar a gente. Mesa, Lu Yang, que trouxe esse túnel, que essa água diminui nosso, gasta nosso, como que eu vou dizer, a última palavra agora é Espírito. Aqui nossa primeira bandeira de batalha. Aqui, deixa só, também tem outra. Ah, não pode, essa é a missão. Hong Jin. Beleza, aqui no túnel, pegar a flecha, bem que tem um soldado. Ok, pegar só essas manoplas, a gente volta para cima. Aqui está sendo falar com o Yuan Shao. Certo, aqui, só pegar os dois itens. Faca de arremesso. Aqui, e para ali, aquela porta está fechada, só vai pelo outro lado. Ok, aqui tem um aranha, matar. Pode dar um fogo, daqui a gente vai seguir para a terceira. Essa cela aqui, precisa de uma chave para resgatar essa pessoa e também te ganhar uma conquista por isso. Aqui, tem um inimigo. Tô com uma caixa. Vou pegar esse acessório. Tem um buraco que pode descer. E aqui tem um oficial. Aqui... Vamos ver essa paradinha aqui, rapidinho. Aqui, vou pegar essa paradinha aqui, rapidinho. Nossa primeira bandeira de marcação Aqui eu ia sair da cela A gente vai para a esquerda ali, para a direita Deixa eu ver, só uma coisa Essa aqui já é a área mais profunda Que a gente não vai tão cedo para lá Realmente essa piscina aqui de escranhas Ok, matar esse soldado Aqui na próxima cela tem um oficial e um fanatic jogando pó de fogo Vamos tentar Dar um ataque crítico O carinha já olhou a gente, não tem problema Enquanto ele se recupera, a gente sobe rapidinho Mata ele e volta para derrotar o oficial Uhum Um pouquinho de trabalho, mas... Tudo certo Tudo certo Ok, flechas Aqui deve ser alguma coisa do fanatico Subindo para poder abrir o atalho de volta Primeira bandeira de batalha Pelo maluco Ok, eu subi essas grades Uhum Certo Aqui tem um doidinho vomitando, sei lá o que ele está fazendo O carinha vai olhar O carinha vai olhar a gente já Lá vem Quase um aperto o botão na hora certa Um laser daqui, vamos descer a segunda bandeira de marcação Vai fazer todo o caminho de volta para cima Ok, bem aqui tem uns dois inimigos A gente vai abrir a porta bem aqui Vamos pegar o nosso espeto de ferro Aqui tem um item nessa gaiola Um item não é equipamento Vamos pular para o outro lado Matar esse queridão Para cá tem duas aranhas no teto Ela pulou na hora certa Não adianta muita coisa, mas tudo bem Beleza, não precisa de uma chave para poder Levantar aquela bandeira de batalha ali Uhum A talismônica Matar agora esse campeão A gente sabe que ainda dá tempo A gente ainda estava fazendo combo Beleza, andar de cavalaria aqui nessa escadaria quebrada Tem dois roxu Esse aí é um menorzinho Ou, esse é o menor e um adulto Uhum Aqui na sala que ele está, vamos pegar a casca de cigarro dourado Para cá Não tem nada que me lembre Ok Alabarda Seguindo aqui o quebra-ponte Aça de classe 3 Agora a gente vai enfrentar Essa doidinha aqui Nessa descranha Que pode tornar as coisas muito difíceis Então, se tiver que usar Usa Beleza Beleza Ah, foi nele Ah, ela morreu ainda Como? Achei bem que ele atacou na hora que ela estava atacando Uhum Se tiver que usar uma fera divina Usa Beleza, está aqui Não vou descansar ainda Não vou descansar ainda porque eu vou subir De volta Onde estava Onde estava o campeão Soldado ali O baú As aranhas Soldado morto Bem aqui, vamos descer bem aqui Matar esse fanático Pegar esse aço Beleza Beleza Vamos descer bem aqui Machucar muito Isso é se deixar É, deixou Daqui Pegar lá O que tem aqui Nessa poça Que tem quatro Que tem quatro Tem dois Soldados para cá E mais dois Shugus Ou não vai, infeliz Vem para cá Ah, sim, sim Está sem espírito Ficar Andando essa poça Beleza Beleza, matar nossos dois soldados Dei o outro aqui Aqui, só para se guiar Pegar aqui de volta Pegar aqui as flechas A gente veio dali Matando todos os quatro inimigos Daqui A gente vai Dali para a próxima cela E tem Um roxo aqui São três, sim E subindo aqui E subindo aqui Até descendo a golinha Eu vou lá para a parte de cima Estava ali a ponte Onde tinha um oficial Subindo Roxo adulto Vamos para ali Aqui tem mais itens Mas nenhum inimigo dentro Aqui tem dois inimigos Aqui tem dois inimigos É, gostou Errou mesmo Beleza, vamos pegar nosso porrete Vamos pegar logo esse item aqui Antes que eu esqueça Apesar que eu acho que esse item aqui Foi o inimigo que deixou cair É... Vamos ver logo essa porta com a chave Beleza Nossa essência Opa Fotografia Sai Beleza Aumenta a nossa potência A nossa potência A potência A potência do nosso Pote Pegando couro Bem para cá Tem um roxo adulto Bem ali ele já Só escorando Aham Aqui o bilhete Últimas palavras prisioneiro Ali tem um buraco Leva para essa cela aqui Nessa cela não tem nada Seguindo por aqui Para a direita Aqui tem um cara em escondidão Aqui está bem mortão Aqui nossa terceira bandeira de marcação Não sei porque ele faz isso Toda vez Cacau faz isso Quando eu Erguei essa bandeira Ok Terminando essa parte Vamos ver a escada Vamos ver a escada Beleza Ainda não descansou Mas tiver que descansar Descansa Não é obrigatório Mas a gente vai voltar Por aqui Que eu acho mais rápido E menos perigoso Mesmo que não tivesse descansado Só tem um roxo adulto E o Fanatic que vem por aqui Voltando pelo atalho Que abrimos da gorinha Abrimos Tem a aranha Mais um soldado Vem aqui o maluqueiro Pensei que não ia aparecer Beleza Os ermitões capturados Sim A queda do Eunuco corrompido Ok Voltar de novo para a bandeira Três Comerar Uhum Espera, aparecer na batalha Tá doido? Não, 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 aqui, beleza, a gente pode pegar essa lança, a gente já viu até uns inimigos fazendo isso na gente, aqui tem que purificar, zero todas as acumulações de efeito negativo, blá, blá, vai pegar, fervor espiritual, fervor, é, madeira, tanto faz, explosão de fogo, comete chamoscante, aham, aqui vou pegar, tanto faz também por enquanto, isso aqui é golpe, libera um ataque com poder, é, isso aqui não tanto faz mesmo, tem o que é bacana, acho que é isso aqui, é, isso aqui é legal, mas está longe ainda, oh, deixa eu pegar o resto, que é, isso aqui, pegar, deixa eu ver, índio a quatro, sete, tu é nove, é, pega aqui debaixo, da calamidade, mas, pode logo pegar essa forma invisível, beleza, beleza, aqui, deixa eu ver, tan, 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 e eu não subi de nível, vai podia subir duas vezes, para a marcha da frente, beleza, aqui só tem esse bagulho dentro, esse bracelete de xan yui em cimitarra, kiang, pó, beleza, aqui vai enfrentar o nosso primeiro chefão da área, são dois, é, uma serpente, uma cobra, sei lá, uma medusa, chamada baixê, aparentemente ela fraca contra fogo, água e pedra, vamos ver, beleza, ela tem uns ataques com os braços, são também umas serpentes, é, tem um ataque com a cauda, ela também tem um pulo, ela dispara veneno assim, vem de cima para baixo, tipo se fosse um arco, um arco, é, o que mais, ela tem um mar investido, como sempre, a maioria desses vingos tem, ela tem dois ataques críticos, que é um que lança as duas cobras para cima da gente, que é, esse é um agarrão, se der tudo certo, ela causa um bocadinho de dano na gente, deixa eu ver aqui mais, tem um outro que ela escala as paredes e vai correndo para o lado de fora da sala, até se jogar para cima da gente, beleza, evitando piscina, tentando refletir hoje, os ataques dela, horizontais com o braço, mas não, por aí tudo, não é nada difícil, é investido, ó, quieto credo tá intrigando né Nada difícil da morrer pela A CIDADE NO BRASIL Paz! A CIDADE NO BRASIL 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 Com um baú, um assassino e um soldado. Como o pessoal fala, não é ave maria, mas é cheio de graça. Aqui tem dois campeões e um ninja, do lado direito. A gente vai chamar um de cada vez, na verdade a gente vai matar esse daqui. E depois matar o ninja. E depois matar o campeão ali. Hum, o que é? Vai ficar parado mesmo. Kid boa, só subindo. Ok. Vamos ver se ele chega mais perto. Ele chega mais perto. Aparentemente ele não quer sair dali não. Tem que sair a força. Pô, mas eu tô vacilando demais isso aqui. Valeu, Cacau. Ok. Ok. Baú. Aqui para a esquerda tem mais um troço. Ok, vamos subir. Tem um inimigo, tem mais um soldado aqui. Beleza, bandeira. A gente não precisa ir para cá agora. É, deixa eu ver se é só isso. Beleza. Vamos para a biblioteca agora. Aqui. Mas antes um atalho. É a área dos lobos ali para o assassino. Ou ninja. Que descendo por aqui com calma. Tem um assassino bem ali. Oh. Errando tudo, errando tudo. Ok, mata logo aquele arqueiro. Arqueiro. Ele é o maluqueiro. Não é nem isso, mas tudo bem. Rapaz, deu tudo errado. Fora. O que eu queria era matar ele. E se Cacau não tivesse decidido ele ia vir para cá. Matava ele e depois pulava em cima do ninja. Ou assassino, sei lá. E depois faria o que eu vou fazer agora. Aqui. Tem aquele cabuloso ali. Bem aqui tem um. Não, dá para ver até as espadas dele. Mas o que eu lembro, não tem como, ou tem, deixa eu ver Não tem como mirar nele Mas tem como fazer assim Pronto Dá pra morrer? Uhum, final aqui da direita, uma caixa Pra cá, esquece mesmo do vão Direto, descer, bem que tem um item Descendo as escadas, tem uma bandeira de marcação Milite e um assassino, RS Beleza, ficou faltando agora essa área aqui Não é muito grande, mas também tem muito índice pra matar Vamos deixar ela pra próxima E terminar ela, mata o chefão E completa mais umas missões secundárias Beleza, meu povo, é isso, a gente se vê em breve com mais O Long Tchau Tchau Tchau